Eu jogo estrelas em cada noite escura E na garganta ponho sempre uma canção Nas auroras do meu peito há só ternura A cada riso de um amigo eu dou a mão Entre as pedras do caminho eu planto flores E faço luz, se se faz escurecer Sonho bonança, vive esperança O sol se abrindo para um novo amanhecer O amor há de brotar, há de vingar e florescer A paz há de reinar, há de espalhar o bem-querer O mundo mudará, nós temos que convir É só viver o amanhã que há de fim Em nome do Pai de todos os povos, Maíra de tudo, Excelso Tupã Em nome do Filho que há em todos os homens E que a todos os homens nos faz ser irmãos No sangue mesclado com todos os sangues Em nome da aliança da libertação Em nome da luz de toda cultura Em nome do amor que está em todo o amor Em nome da terra sem males, perdida no lucro, ganhada na dor Em nome da morte vencida, em nome da vida Cantamos, Senhor O amor há de brotar, há de vingar e florescer A paz há de reinar, há de espalhar o bem-querer O mundo mudará, nós temos que convir É só viver pro amanhã que há de vir O amor há de brotar, há de ser irmãos Amém.